Eu comprei esse espelho usado em um brechó e hoje eu vou transformar ele em uma arte pra decorar o meu estúdio. Essa é a moldura dele, eu achei muito legal esse formato e eu vou pintar ela pra decorar. Eu comecei cobrindo todo o espelho pra eu poder pintar a moldura sem manchar. E eu comecei passando uma base de branco porque eu não gosto desse tom bege que tá no fundo. Eu usei tinta PVA pra isso, que talvez não seja a melhor opção pra esse tipo de material, mas é mais fácil e é mais rápido nesse caso, então por isso que eu usei. Eu usei três cores pra pintar ele. Eu comecei com esse amarelo e eu deixei bem essas manchas da pincelada porque eu gosto disso. E é pra ficar bem com essa sensação de que fui eu mesma que pintei no meu estúdio. E depois eu usei um rosa e esse azul turquesa. Eu fui colocando uma cor por cima da outra e no final eu passei esse verniz pra deixar com um acabamento bem brilhante. Eu queria que ficasse com uma cara de que eu acabei de pintar e esse brilho foi perfeito pra isso, ele ficou assim. Eu esperei secar e depois eu tirei essa proteção que eu tinha colocado no espelho. No final ele ficou assim e eu achei que esse brilho deu um acabamento perfeito pra essa pintura e me fala nos comentários o que você achou.